e aí fala maninhos e maninhos estou aqui para mais aqui para vocês e hoje eu estou aqui no canal eu não sei porque eu falo maninhos e maninhos fala maninhos e maninhos depois da vez do vídeo que eu falei fala maninhos e maninhos fala maninhos e maninhos eu não sei como fala maninhos e maninhos ela não é mas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu amo essa música É o segundo vídeo do canal, velho Eu vou fazer muito vídeo E tá com só o quinto vídeo Mano, eu tenho que mudar de foto Desse perfil, velho Só que eu não sei como é Eu vou fazer a minha Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu corpo Se não ser assim Fazer a correria Os canabins atrás de mim A noite de ser esperto Aprendi a me ter feita No meio da maldade São fumaça Crescendo o mar quebrado Onde não pode dar mole Onde a briga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Não sei ver Eu queria mudar Eu queria mudar Tipo, eu posso fazer Como mudar O perfil do YouTube É sério Eu comecei a fazer Esses vídeos É... Depois eu vou fazer Eu vou ver Eu comecei a fazer o vídeo Há muito tempo E eu só vou te ter Há muito tempo Mas que boa Parece que é a minha primeira foto É sério, mano Parece que é a minha primeira foto, velho E eu vou tirar uma foto pra... E vai... Oh, que delícia Vai, oi Oh, Maravilha Oi, oi Oi, que delícia Vai, oi Oi, oi Sássco Eu nem comecei direito Já tá em... Três Você veja com a pessoa errada Comigo que se faz o que se paga Foi maior, mais importante que deu Na mesma moeda pra você Quem manda você vacilar Com o meu coração Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chorou feito um bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem manda você vacilar Com o meu coração Viu Yes! Isso! Passar aí Você viu Essa é a minha linha Não, eu percebi esse vídeo Tem dia que eu acelero Só que eu não acelero Só tem que ter cabelo Só tem que ter cabelo Bora, gente Como eu falei naquele vídeo Tá perto do meu campinho aqui do meu apartamento Bom, é condomínio mais ou menos apartamento Só que é muito lindo O que deve ter piscina Ah, mas não dá pra enganar Porque tem gente que já sobe Tipo, meu pai Então não dá pra enganar Só um próximo Bate Soca, soca, toma, toma Bate, bate Com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate Com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate Com vontade Soca, soca, toma, toma Chama, ela vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Bate, bate Com vontade Tem um WM Nessa música É uma Eu também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mãe Olha, mano Mãe 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 Mas eu já se diverti com o seco meu Eu pedi Quatro dez horas de vídeo Mãe Ninguém sabe Eu sou um filho Mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nascemos sem trazer nada Morremos sem levar nada E no meio do intervalo entre a vida e a morte Brigamos por aquele que não trouxemos e não levaremos Pense nisso Viva mais Hume mais Perdoe-te sempre e seja mais feliz Por um mundo melhor Cheio de paz Bom, né, velho Esse é o recado Por favor É, mano Eu tô com vontade de ir pra tua casa Porque eu tô falando de Kauan, velho Eu tô falando de Kauan, meu amigo E no meio do intervalo entre a vida e o cara Eu tô falando de Kauan E no meio do intervalo entre a vida e a morte e a morte e a morte e a morte Eu lembro, anos atrás, alguém me disse que eu deveria fazer porque quando vem de amor, eu disse Eu disse, eu disse Você era uma música e eu não era minha ilusão, minha mistake Eu disse, eu disse, eu disse, eu esqueci Eu disse Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse Sejam todos muito bem-vindos E antes de iniciarmos o voo, atenção para as normas de segurança Em caso de pouso na água, fodeu